E então entramos numa lição a partir dessa número 10 sobre arrependimento. A palavra do Senhor nos ensina em Marcos capítulo 1 verso 4. O batismo de arrependimento é uma expressão que demonstra uma intervenção de Deus por causa da nossa decisão, da nossa obediência, do direcionamento da nossa vida, a conhecer a palavra. Ele me enche de arrependimento. Isso é um batismo que vem dele. E o que é um arrependimento? Não precisa elaborar nada. Me arrepender é mudar radicalmente de rumo, de direção. Um arrependimento envolve sentimentos. Mas se for só sentimento, é um remorso. Se eu, pelo sentimento ou pelo entendimento, decido uma mudança radical de vida, um rumo completamente diferente do que eu estou hoje, então eu tenho um arrependimento. E a palavra do Senhor diz que é necessário que eu tenha um arrependimento para remissão de pecados. Não confunda as coisas. Jesus morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados. Isso é fato. Eu não tenho que fazer mais nada para o perdão dos meus pecados. Mas se eu creio nessa palavra, nessa mensagem, o evangelho de Jesus, no que ele fez na cruz do Calvário por mim, então eu preciso mudar de rumo. Assim eu sou remido dos meus pecados. Porque embora ele tenha pago a minha dívida na cruz do Calvário, isso não me custou nada, foi puro amor dele por mim, se eu não mudar de rumo, eu não me aproprio dessa bênção, e os pecados que eu cometo e que cometerei serão cobrados de mim quando eu deixar essa vida terrena. Eu preciso de um arrependimento. A palavra do Senhor nos diz em Atos capítulo 2, 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento é um fato que precisa acontecer um dia na minha vida, na sua vida, na vida de cada pessoa e que só é possível acontecer porque nós ouvimos o evangelho e decidimos crer. Eu ouvi que Deus é maravilhoso e eu ando do meu jeito. Então eu estou ignorando o meu Deus. Eu não sei o que Ele escreveu, o que Ele disse, o que Ele quer. Eu vivo do meu jeito e eu entendi que eu estou afrontando o Senhor. Eu estou dizendo que a minha independência me basta e eu quero mudar de rumo. Eu quero me arrepender disso. Eu não quero viver mais no governo da minha vida, das minhas coisas. Eu quero que Jesus seja Senhor absoluto da minha vida. Se eu tomo essa atitude, que a Bíblia chama de arrependimento, então os meus pecados, que foram perdoados, agora eles não pesam mais sobre mim. Existe remissão dos pecados. Eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro, porque eu tomei um caminho, um rumo. Essa remissão que vem pelo arrependimento, não apenas me tira o peso do pecado, como me libera para andar debaixo do governo de Jesus, através do seu Espírito em mim. O arrependimento, ele vem por causa da proclamação do Evangelho. Eu proclamo o Evangelho, a verdade, e alguém crê, ou em um dia eu crie, e agora eu mudo de vida, eu tomo uma decisão de um caminho oposto, e agora em direção à palavra da verdade. Isso aconteceu um dia, mas isso continua acontecendo por toda a minha vida. É uma evidência de que alguém nasceu de novo. Não apenas levantou a mão num culto, não apenas teve uma mudança social, não apenas teve uma mudança de paradigmas, de hábitos, mas nasceu de novo. Uma pessoa que nasceu de novo, e tem mesmo o Espírito Santo dentro dela, o tempo todo está conhecendo mais de Deus, está conhecendo mais da palavra, está tendo que se arrepender todos os dias. Senhor, eu não via que eu vivo assim. Agora eu estou enxergando, então eu estou mudando de vida, eu estou me arrependendo. A menos que eu entenda que Deus não está tão certo assim. Eu tenho razão, então eu não preciso me arrepender. Agora, se nós conscientemente entendemos, não, eu tenho coisas erradas na minha vida, mas eu não estou vivendo arrependimento, então eu estou acumulando pecados. E esses pecados custam muito caro, custam uma vida, a vida de Jesus. E se eu não me arrependo, se eu não recebo esse perdão, e se eu não vivo debaixo do governo de Cristo, quando eu sair para a eternidade, eu terei que pagar por esses pecados. É simples, é jurídico, é um assunto jurídico, é uma questão de direito. É fácil compreender, não é emocional, não é religioso. Para eu realmente me apropriar do que Jesus fez por mim, pagando pelos meus pecados, eu preciso mudar de vida, eu preciso entregar a minha vida ao governo absoluto de Jesus. Não é mudar de religião, não é frequentar a igreja, não é ser crente, é ter o governo de Cristo sobre mim. Se eu entrego de forma verdadeira a minha vida ao Senhor, Ele vai conduzir toda a minha vida nessa terra. Para Ele me conduzir, eu preciso da autoridade da palavra, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso da autoridade do corpo, eu preciso andar em comunhão com o corpo, eu preciso da autoridade da cruz, eu preciso renunciar e me arrepender todos os dias. É um processo contínuo de arrependimento. Eu estou nessa terra, você está nessa terra para passar por esse processo. E se o pecado destruiu todas as coisas e está patente aos nossos olhos, se Jesus manifestou o seu amor em Cristo, na cruz do Calvário, e ainda enviou o seu Espírito para nos conduzir a toda a verdade, eu tenho condições no livre arbítrio de arbitrar sobre isso, de decidir qual caminho eu vou tomar. E o caminho que eu vou tomar é contrário à minha carne, é contrário ao mundo, é contrário à religião, é contrário à cultura dessa terra, desse século, e é em direção ao reino de Deus. E isso a Bíblia chama de arrependimento. A palavra do Senhor nos diz que em 2 Pedro 3, 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu declaro ao Senhor Jesus, Tu és o Senhor, Rei dos Reis, soberano, perfeito, meu Pai, meu Criador, quero viver por toda a eternidade com o Senhor, então eu quero entregar a minha vida ao Senhor para ser governado pelo Teu Espírito de forma absoluta. Então eu mudo de rumo, eu me arrependo. A minha pergunta a você é, o arrependimento faz parte da sua vida? Você é uma pessoa que constantemente está quebrantada, contrita de coração, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde andar, eu preciso de ajuda, Espírito Santo me ajuda, me ajuda com o corpo de Cristo, me ajuda com o ensino da palavra, eu quero mudar de rumo. Se isso não é algo contínuo na minha vida como pastor, ou você como outro profissional qualquer, com a religião que tem, não importa, se isso não é algo contínuo na nossa vida, é possível que a gente que esteja governando a nossa vida. E se nós governamos a nossa vida, mesmo sendo religiosos, quando deixarmos essa terra, nós teremos que tomar algumas providências, como pagar pelos nossos pecados. Não haverá mais chance, porque a chance é nessa terra. Vimos isso nos estudos anteriores sobre o propósito eterno de Deus. Vivemos nessa terra para isso. Então, eu e você precisamos tomar uma decisão. Senhor, eu quero me arrepender, eu quero mudar de vida. E eu quero continuar conhecendo o Senhor, porque Tu és infinito e eterno. Eu não conheci domingo passado. Eu não conheci em 1973. Eu continuo conhecendo. O profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer, porque Ele é eterno, Ele é infinito. Ele é insondável, imensurável. Ele é Deus. Eu quero continuar conhecendo. Eu vou passar a eternidade conhecendo a Deus. E quanto mais eu conheço dEle, a cada momento que eu conheço um pouco mais dEle, eu me arrependo de conduzir a minha vida do jeito que eu tenho conduzido. Ampliou o meu entendimento. Então, demanda arrependimento, mudança de vida. Eu quero ser uma pessoa que inclui na sua vida contínuo arrependimento. E a palavra que lemos diz, o Senhor é longânimo, paciente. Ele vai me esperando. Senhor, mas eu não quero correr o risco de chegar a minha hora de ir embora sem genuíno arrependimento. Religiosamente, eu e você podemos dizer, não, mas eu já me arrependi. Eu tenho 30 anos de crente. Não, semana passada eu tive, ah, eu mudei de vida. Olha, eu preciso ter mudanças de atitudes, de caminho, de rumo, todos os dias. Senão, o mínimo que está acontecendo é que eu estou insensível ao Espírito Santo. Agora, é imprescindível. Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 13, nós lemos assim, e de porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim, pecadores. Jesus está dizendo que veio para chamar os pecadores. pessoas que reconhecem, eu sou um pecador. Como é que eu sei que eu sou um pecador? Porque a lei, o padrão de Deus, o reino de Deus, foi me apresentado. E eu falei assim, não é isso que eu vivo. E eu vi o prumo, eu vi o referencial santo de Deus, e eu reconheço, eu sou um pecador, e eu quero mudar de vida. Isso é arrependimento. Por isso ele diz, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Essa é a missão de Jesus. Jesus não veio montar igreja. Jesus não veio estabelecer um time de crentes. Jesus não veio precisar de ajuda para ver se ele consegue adeptos. Jesus veio fazer uma obra. Me libertar da escravidão do pecado. Eu devia a Satanás, que é o dono do pecado, das trevas. Porque eu praticava o pecado, na verdade eu nasci em pecado. Mas ele veio e trouxe, através de Jesus, a expressão máxima do seu amor. O pagamento das minhas dívidas. E agora eu decido entregar a minha vida a ele. E quanto mais eu o conheço, mais eu vejo que tem coisas que precisam ser mudadas em mim. Então eu entro para essa instância de arrependimento. Não, eu não vivo assim. Eu estou caminhando, eu estou rompendo, eu estou pedindo a Deus que me abençoe, eu estou vencendo, eu estou prosperando, a coisa está acontecendo, mas eu não vivo isso diariamente. Então eu estou entendendo. Pela lição, na autoridade da palavra, na autoridade do corpo, que me permite estudar isso. E pela autoridade da cruz, que vai me levar à renúncia, à humildade, eu decido me arrepender e passar a viver assim como o Senhor está ensinando. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 7, nós lemos, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. nós sabemos que não somos perfeitos, Deus é perfeito. Nós não somos santos, Deus é santo. Nós não sabemos nem o amanhã, nem o agora, Deus sabe todas as coisas. Deus nos edificou, Deus nos formou, Deus nos criou, Deus nos sustenta. É de Deus que vem. Se um vírus, um só vírus, que está aqui agora nessa sala, tiver acesso ao meu organismo, eu sou fulminado com morte instantânea. Quem me livra desse vírus é Deus. É Ele quem me sustenta. Esse ar que eu e você estamos respirando vem de Deus. Ele é soberano e eu quero reconhecer isso. Como? Intelectualmente? Não. Religiosamente? Não. Eu quero reconhecer isso. Me arrependendo a cada dia. Senhor, esse assunto, essa área, essa questão, eu quero agora uma mudança. Vai ser do seu jeito. Não, eu ainda não consegui isso. Eu estou lutando com isso. Senhor, mas eu vou continuar lutando. Com a ajuda da tua palavra, com a ajuda do corpo, com a ajuda da submissão à cruz, eu vou alcançar isso na autoridade do teu nome. Eu quero ser uma pessoa que tem o elemento arrependimento como uma constante todos os dias na minha vida. Fundamento. Aprendi isso como discípulo e vou viver isso. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 2. Portanto, livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longa animidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas há ira e indignação aos facciosos que desobedecem a verdade e obedecem a justiça. A vida com Deus não é uma opção religiosa. Eu tenho a minha, você tem a sua. A vida com Deus é um reconhecimento de que Ele é soberano, de que Ele tem um reino perfeito, de que Ele deixou a Bíblia com a orientação para todos os assuntos da minha vida, das finanças, do governo, da saúde, de qualquer área da vida terrena. E eu preciso conhecer, eu preciso seguir, eu preciso pôr em prática, senão eu estou declarando, embora vá à igreja, que eu governo minha vida. E a independência, que é o pecado do Éden, que me leva a viver do meu jeito, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, me levará a viver a eternidade independente de Deus, longe dEle. E isso se chama inferno. Senhor, eu não quero isso para mim. Eu quero saber que é a Tua bondade que me permite assistir a essa lição, ouvir, ler, estar vinculado ao corpo de Cristo, me aprofundar, renunciar à minha agenda esquisita, os prazeres, as necessidades dessa terra e colocar o Senhor como centro. É a Tua bondade que me traz essa oportunidade. E eu decido mudar de rumo. Eu decido pelo arrependimento. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, nós lemos assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Qual a sua decisão hoje? Se arrependimento é algo que não faz parte da sua vida diariamente, eu e você precisamos pensar sobre isso. Deus, ou o Senhor está certo e eu preciso mudar de vida todos os dias, ou eu estou certo. E o Senhor fez uma grande bobeira, desperdiçou seu filho. Não precisava disso. Isso se chama independência. E esse é o espírito de Lúcifer. Esse é o único pecado que vai nos levar para o inferno, a total independência. Porque qualquer pecado que cometemos nessa vida pode ser perdoado, lavado pelo sangue do cordeiro e em arrependimento, eu mudo o rumo da minha vida e me coloco debaixo do governo absoluto de Jesus, da autoridade da palavra, da autoridade do corpo e da autoridade da cruz. Essa é a lição de hoje. Em Atos, capítulo 3, verso 19, o Senhor escreve assim, Uma avaliação pessoal. Arrependimento faz parte da minha vida. Ou eu acho que eu estou certo? Não, eu não acho que eu estou certo. Eu tenho coisas para mudar. Se realmente eu tenho coisas para mudar, eu não posso desperdiçar a única oportunidade que eu tenho para mudanças, que é a vida nessa terra. Eu não posso tentar mudar sozinho. Eu preciso da autoridade da palavra, da autoridade do corpo, dos meus irmãos, da renúncia da cruz e eu me submeto a isso. Eu me arrependo e eu quero Jesus como Senhor absoluto da minha vida. Se é isso que eu e você desejamos, se é isso que nós decidimos viver, então o governo de Jesus vai trazer não só a direção para cada coisa dessa terra, mas infinitamente mais do que pensamos, do que achamos, do que desejamos, do que pedimos. Não só para essa vida terrena que passa como um sopro, mas por toda a eternidade.